E aí galera, começou mais um vídeo, desculpa aí tá muito claro, é porque a gente tá aqui no meio da rua E começou mais um vídeo, eu e meus priminhos aqui, né Tem um desafio aqui de quem pula mais rápido nesse bagulho aqui, ó Mais longe E vamos tá fazendo esse desafio aí pra postar no YouTube, divertido, falou Olha galera, começou agora Não, não moço, não é daí não, é de lá, porque você não vai que bate ali, ó Aí vai Aí você pula e fica Pula e fica no lugar que você tá Vai Já? Vai, pode ir Pula, você foi aí no início? Peraí Não, não, não Calma aí, não Vamos botar isso aqui Parou aqui no início, ó Ah não, isso aqui eu vou marcar o do calão, vai calão Porque eu não equilibrei direito Vai calão, pula no bagulho Ah, e um pouquinho mais do Matheus, segura aqui pra mim Tá, vai Gabriel vai pular até Se pode? Não, nada, não vou passar de vocês Foi aqui, ó gente Eu pulei aqui no bagulho, ó Aqui, ó E o meu foi aqui E o dele foi aqui Aí, quem ganhou Foi eu, eu sou o segundo Vai ter a segunda, vai, vai Segunda Segura aí Vai, vai Matheus Cadê? Pode ficar muito tempo assim no negócio e balançar num alto Pode aí, ó Tem o tempo que você aguenta Ah, então tá, vai Antes eu queria o tempo que eu gordo Ah, no mesmo canto, vai de novo Vai de novo, vai Você quer de novo? Segunda o censo, vai É a última, hein Quem é pequeno do meu tamanho da conta? Para os negócios ficarem divertidos Quem ganhar, ganha cinquenta contas Se eu ganhar, eu fico... Não Ó, quem ganhar, vai ganhar vinte contas aqui na mão, agora Não, você vai ganhar, então Vai, então começa essa porra aí Começa tudo de novo Pode começar você aí, calma, vai Caiu no início Caiu no início Vai aí, vai aí, Matheus Caiu aí Você caiu aí Vai Então vai É aonde que o seu pé foi, hein Uai, o pé foi ali, o outro foi ali Foi no mesmo canto que o do calanho Toma, alguém filma aqui Filma assim, ó Filma assim Ele já vai ganhar vinte contas Então Vai, cabeça Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso sempre Eu faço isso Magreza Vai Vai Mano, você tem que fazer assim Impulsa com as pernas, porra É, mãe Vai, porra Não, 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 no chão, não Ó Foi, foi Ou você solta muito os braços Tem que juntar eles Aí você solta de uma vez Aí, galerinha Esse povo aí é louco Quem tá ganhando no final sou eu Quem tá ganhando sou eu Vai, o seu puto pode dar pro segundo lugar Não Vai Quem ganhar, ganha mil reais Pra melhorar Ah, você vai ganhar, né Aí eu vou começar Não filmei isso Não filmei isso Porra Será que é minha vez, né Toma Então segura 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 Vai direitinho aí Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Eu nem vou Eu já vou pular direto Dá, então você vai Não foi direto não, hein Ah, foi no meu Igual o meu Igual o meu Não é que tem malandro Com o meu braço E não, vai acabar com esse vídeo aqui Já era Falou, pessoal Último desafio Agora eu vou fazer outra coisa aqui Filmar Falou Agora Eu desculpe Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou